Atenção motoristas e contribuintes até então do Brasil. Pedágio a partir, acho que é em São Paulo, pedágio fica mais caro a partir de segunda-feira. Notícia compartilhada, vixi, vixi, notícia compartilhada às 5h57 da tarde de ontem, sexta-feira, 20 de novembro de 2020, no particular do WhatsApp pelo jornal Tribuna. Bom, no momento desse, de desemprego, tensão, preocupação, pandemia com verdades e mentiras, briga política, aumentar pedágio, como diria Fernando Chiarelli, esse pessoal com certeza é filho de chocadeira, porque não sabe o que é pai e mãe, né? Aumentar pedágio? Quem que aumentou isso? O Dória que aumentou? Vou nem comentar, quero que vocês comentem, principalmente você que tem empresa, você que é caminhoneiro, você que é motorista de ônibus, que faz fretamento, que tem van, você que faz viagem, você que tem Uber, motorista por aplicativo, taxista também que tem táxi, o que vocês acham disso? E aí, vai tirar da boca para dar para vagabundo sem julgar ninguém? Ei Brasil, aonde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora, junto vocês estão conosco por aqui. Passando a primeira vez, não tem inscrição? Conheça o canal, gostando, dê o joinha, e também se inscreva, e peço para os seus amigos darem o joinha, se inscreverem e se gostarem. Aqui ninguém julga ninguém, mas até é coisa, né? Sem comentário, o que você acha sobre isso? Tem mais, chique na bota, ou acho que agora é o futebol local. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.